Rogamos-te, patrono, a tua intercessão Nas dores do abandono, nas penas, na aflição São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus O teu nome esquecido, queremos relembrar Torná-lo, muito querido, fazê-lo retumbar São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus Se chora nossa alma, premida pela dor A suspirada calma, derramas com amor São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus Atende os nossos votos O céu é quem nos diz A graça aos teus devotos O teu Jesus prediz São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus